O Aquapark WD traz pra você um domingo de festa com várias atrações. Programação! 11 horas da manhã, Guinho Ostentação. Às 13 horas, Ricardinho do Piseiro. Às 15 horas, Tiaguinho do Arrocha. E às 17 horas, Toque 10. E atenção! O seu ingresso é válido para curtir toda a programação do verão. O Aquapark WD será aberto às 9 horas da manhã. Então, temos um encontro marcado. É domingo, dia 9 de janeiro. Aquapark WD, fazendo o melhor pra você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL